Sábado tem PetZoo e você vai ver o amor pelos animais. A pequena Ana Luísa conta a história dos seus pets. Fofuras também no Hall da Fama e a despedida do mês de junho. E você vai se encantar com as aves marinhas atendidas pelo projeto Cetáceos da Costa Branca. Diversidade de espécies, ameaças, reabilitação e sucesso na soltura. É sábado aqui na Band. Abertura